Na minha geração, ler livros policiais era uma coisa extraordinária. Eu era um leitor obsessivo de livros policiais. Eu levo perfeitamente, isto já não acontece consigo que você é mais novo, mas levo perfeitamente de esperar. Era, se calhar, uma vez por mês, que saía vampiro e eu ia religiosamente à libraria ou à papelaria comprar. E, portanto, quando essa nossa amiga comum disse que o Miguel de Arantes escreveu outro livro, eu já tinha lido, nunca tinha lido nada dele, mas tinha lido críticas sempre muito boas, ele escreveu outro livro e não se importa se apresentar. E eu perguntei-lhe, mas olha só uma coisa, o livro é bom? É sempre mais gentil, se eu estou apresentando a livro mal. E ela garantiu-lhe que o livro era bom. E eu devo confessar, eu gostei muito do livro. Mas vamos voltar um bocadinho atrás, ao problema dos livros policiais. Eu gosto de histórias e um livro policial tem uma coisa única, que é uma narrativa. Quer dizer, acontecem coisas. Há descrição de personagens, há um fio condutor, há um inimigo ou dois ou três. Eu, pessoalmente, não gosto, por exemplo, de romances polifónicos. A polifonia, a mim, porque eu nunca sei quem é que está a falar. É muito interessante porque o Miguel Miranda, neste livro, é muito, faz sempre uma questão absoluta de tornar claro quem pensa o quê e quem diz o quê. E eu sou muito a favor da narrativa clara. E é muito interessante porque quando eu comparo a minha geração com a geração, por exemplo, dos meus homens atuais, aquilo que eu noto de maior diferença é que a nossa geração tinha estrutura narrativa e esta geração atual não tem estrutura narrativa. Este livro tem uma estrutura narrativa extraordinária. Primeiro, portanto, eu gosto muito de livros policiais, gostei muito deste livro. E agora vou-lhes confessar uma coisa. Eu, por exemplo, eu gosto imenso de cinema e não gosto muito de ópera. Por que é que eu gosto de cinema? Eu gosto de cinema porque eu, se for bem contado à história, eu acredito, tenho aquilo que se chama ainda em inglês a suspensão da desconfiança, e eu acredito na história e sigo a história. Eu, por exemplo, na ópera, eu gosto muito de ópera do ponto de vista espetacular, mas não gosto de ópera com aquela história, com aquela senhora aos saltos, não me convença. A estrutura narrativa da ópera não é uma estrutura que nos leva a fazer a tal suspensão da desconfiança. Mas, você diz, eram carros azeitados. Então, é bem, muito bom. Carros azeitados. E, e, e ao nascimento, não vou dizer só, até depois, você escreveu isto antes de ceder, mas ele tem nascimento. Ele diz que é um patriarca, que é muito simpático, e o patriarca desta família que se ganha, deste plano, tem uma coisa com a característica, é que se faz sempre muito doente, para não trabalhar, para não fazer nada, não dizer nada. A grande inspiração dele é não fazer. E, você faz uma descrição muito, do resto sempre com outra figura, ele trata, você tem uma coisa muito simpática no mundo, você não quer mau para as pessoas. Mesmo os tipos, veja, começa a medirar de serem maus, você defende-nos, você não tem uma coisa de recompensa, castigo, no banho, não, assim. E, mesmo que esta descrição deste patriarca, se ganhe, é de uma ternura muito grande. Mas, ele depois diz, é pá, isto aqui é capital, aquilo que é necessário não fazer nada. Eu não sei se, se não era um recente cliente, o problema é aquele telegrafo que o embaixador americano mandou, sobre generais portugueses, mas foi, é o primeiro, porque é aquela descrição, eu estava a ler a descrição, para ganhar a cigareira, os nossos sexos não estavam comendo as nossas armadas, a grande inspiração é que não fazia nada, é uma inspiração crônica. portanto, isto vai sempre assim, portanto, ele vai introduzindo as figuras, a crana, continua a ser até uma crana histórica, e as figuras vão preenchendo o que é a produção do romance, e vai permitir descrever o Porto. E nós ramificamos como a visão do Porto extraordinário. e vai ter uma espécie de vida. E vai ter uma espécie de vida, e vai ter uma espécie de vida. Dois